Fala galera, Tranquilidade Grande aqui mais uma vez no vídeo de hoje. Finalmente demorou, fiquei o final de semana inteiro tentando descobrir a forma mais rápida, fácil e segura de fazermos aqui o contrato do Dr. Dream e eu acho que eu descobri a forma. Então, obviamente, sempre existe aí o espaço para nós melhorarmos. Então, deixa aí embaixo no comentário qualquer coisa que você tenha discordado ou então se você descobriu uma forma mais rápida ainda de fazer, diferente das que eu passei aqui no vídeo, beleza? Então, deixa o like, por favor, compartilha esse vídeo para me dar aquela moral e se você não for inscrito, se inscreva no canal que é de graça e me ajuda pra caramba e muito obrigado que ontem conseguimos chegar aí aos 30 mil inscritos. Então, tamo junto, valeu por essa moral e bora seguir esse baile aqui, rapá. E rapidinho já adianto a vocês duas coisas muito importantes. As armas que nós utilizaremos aqui basicamente são a nossa escopeta de combate para o combate mais próximo e a nossa metralhadora de combate MK2 ou então alguma carabina especial, beleza? Essas pra mim são as principais armas para utilizarmos aqui nessas missões. E inicialmente nós começaremos utilizando a Opressor MK2 ou então qualquer helicóptero que você tenha, basicamente qualquer veículo aéreo para nos locomovermos com mais facilidade e a partir da missão dos balas nós começaremos a utilizar o Karim Kuruma blindado, tranquilo? Obviamente, se você não tiver nenhum desses veículos, você pode utilizar outras versões dele que te proporcionem ou uma blindagem ou então possam ser helicópteros e te ajudar no transporte mais rápido. E basicamente, vocês já sabem, vocês têm aí o super boleto gratuito da empresa que é um excelente helicóptero. Então, bora finalmente seguir essa parada aqui. Lembre-se que inicialmente você precisa fazer a primeira missão, que é a missão de ir lá no campo de golfe. Eu não farei essa missão aqui para vocês porque eu me recuso a fazer aquela missão. Aquela missão é idiota, é mal feita. Então, eu me recuso a fazer aquela missão horrível. Mas essa segunda missão aqui, que é a recuperação dos dados, nós podemos simplesmente descer aqui no nosso helicóptero e pegar a MK2 que está aqui estacionada na frente do nosso escritório. Pegando a MK2, vamos lá para o prédio da FIB. E eu vou te mostrar que essa missão é muito, muito simples de ser feita. Então, vamos nos dirigir aqui ao prédio da FIB. Chegando aqui, o que nós faremos é parar a MK2 aqui na frente do prédio. Aqui na entrada que tem o número 02, como vocês podem ver aqui. Porque esse será o nosso local de fuga, beleza? Então, nós iremos aqui parar a MK2 bem ali. Vamos subir as escadas, porque normalmente esse aqui é o momento mais difícil da missão. Quando você tem que subir até o telhado e pegar o seu helicóptero. Com a MK2 ali embaixo, esse problema é resolvido muito facilmente. Então, vamos agora para o outro lado do vidro. Chegando lá, nós teremos a cutscene de nós aqui cortando a vidraça. E não se preocupe, quando você entrar aqui, basicamente, a Emane está falando que ela ativou o alarme de incêndio. Então, nenhum inimigo irá vir até nós, beleza? Isso aqui só é o alarme de incêndio. Basta que você vire à sua esquerda. Na frente aqui nós teremos a sala de comunicação. É só você botar uma C4 e explodir imediatamente. Obviamente, se afaste da sala para você não ser explodido junto, beleza? E é só isso. Não precisa esperar cutscene. Não precisa esperar ninguém falar. Só sair explodindo tudo e ficar aqui de frente para o computador, esperando eles te darem a próxima parte da missão. Nós, basicamente, colocaremos aqui o software que nós utilizaremos para pegar as imagens. E, enquanto isso, a polícia estará chegando. Não se preocupa que a polícia que está aparecendo no mapa, eles não virão até você. Quando você sair da sala, é só você se encostar aqui na paredezinha na esquerda, que os inimigos, eles não irão te acertar. Ficou aqui encostado na parede, pega a sua escopeta de combate MK2 e acaba com os inimigos. Uma dica muito importante para você que é, utilize sempre essas armas com muita munição. No caso, a nossa metralhadora MK2 tem 200 de munição, mas ela demora muito para recarregar. O que você pode fazer para diminuir esse tempo de recarga é muito simples. Basta que você mude de arma, mude para uma outra arma, depois mude de volta para a sua metralhadora MK2. Dessa forma, você irá recarregar a arma instantaneamente, beleza? Isso vai te poupar muito tempo. E, cara, é bem simples. É só você ficar olhando para o mapa, e você poderá ver de onde os inimigos estão vindo. Então, por exemplo, aqui eu posso ver que agora nós temos mais inimigos vindo na nossa direita, viu? Então, é só você prestar atenção no mapa e ficar controlando a sua munição. Lembre sempre de mudar para uma outra arma, depois voltar para a sua arma padrão. Nós precisamos fazer isso até que a instalação seja terminada. Como vocês podem ver aqui embaixo, nós temos aquela barrinha ali de instalação. Ela demora um pouco para ser feita, porque a Imani faz a tal instalação ali e ela não serve de nada. Nós precisamos roubar o HD na força. Então, basicamente, nós estamos aqui perdendo tempo. Obrigado, Rockstar. Mais uma missão que não faz sentido. Aí só podia ter metido a mão ali no HD e ido embora. Mas, enfim, nenhum problema. Quando essa barra de instalação terminar, a Imani vai falar que não tem como fazer o download e você precisará pegar o HD. Ele pode ficar tanto na sua esquerda, como eu mostrei aqui, quanto na sua direita. No caso aqui, nós pegamos o HD da direita e vamos agora sair desta sala. Obviamente, utilize aí os coletes e os seus lanches para você recuperar a vida, já que os inimigos do helicóptero, eles te darão muito tiro enquanto você estiver saindo aqui do prédio. Mas não se preocupe, você não precisará brigar com eles. Elimine os últimos inimigos e vamos aqui para o ponto de saída, beleza? E olha só que maravilha, nós temos a nossa Opressor MK2 logo na nossa cara. Vamos agora nos distanciar, despistar a polícia e basta você ir para o seu escritório, tranquilo? E tá aí, chegamos agora ao nosso escritório, missão concluída muito facilmente, beleza? Então, bora agora para as preparações em si. Então, cara, aquele esqueminha clássico, a primeira parte da investigação da boate, nós iremos para aquela boate lá em La Mesa, lá próxima da parte inferior ao cassino, beleza? Então, vamos sair aqui da nossa agência e como eu disse, nesses primeiros momentos, nós utilizaremos muito a nossa Opressor MK2 ou utilize o helicóptero da empresa. No exato momento que o Franklin te ligar, você já pode desligar na cara dele que ele automaticamente já vai te passar o local que nós temos que ir na missão. Como eu disse, o local é bem ali próximo ao cassino, beleza? Então, vamos até lá. O que nós faremos aqui? Nós iremos nos aproximar da ponte e ao invés de parar ali na frente dos checkpoints, nós pararemos próximos a esses dois carros aqui, beleza? Porque é ali que nós iremos sair. E já selecione aí as suas armas, como eu disse, a shotgun de combate ou então a nossa metralhadora MK2. E cara, aqui você pode iniciar a missão no stealth sem alertar os guardas utilizando aí as suas armas com o silenciador que não tem nenhum problema, você pode matar eles aqui que nada vai acontecer. Eu só lhe digo que não deixe nenhum desses caras vivos, porque se você deixar algum deles vivos, mais na frente, quando nós alertarmos a segurança, esses caras virão correndo atrás de nós. Então, já adianto, elimine esses caras. Caso você queira fazer essa missão totalmente no stealth, você precisa primeiro matar o cara lá de cima e depois eliminar os caras aqui de baixo, beleza? E dessa forma, você conseguirá fazer essa missão no stealth. Mas, sinceramente, ainda não existe tanto problema. Vira aqui na direita e elimina o cara que está ali em cima, na escadinha. E o que nós faremos aqui é bem simples. Nós viraremos à direita e iremos subir a escada na lateral do palco. Não se importa com os caras que estão atirando lá de cima, tenta eliminá-los o mais rápido possível. Sobe aqui a escadinha do lado do palco e vire à esquerda para nós entrarmos lá no escritório. Elimine esses dois caras aqui e à nossa esquerda nós teremos o HD, a fita que nós viemos aqui recuperar, beleza? Recuperada a fita, vamos agora sair desta bagaça. E, cara, a saída aqui é bem simples. É só você pular para a parte da pista de dança, recarrega sua arma e nós teremos um inimigo aqui na frente e nós teremos que sair à nossa esquerda. Não se preocupa que não tem ninguém aqui, mas já aponta a arma para acima da escada que nós teremos outro inimigo ali e mais um inimigo aqui na parte da porta. Simplesão, eliminou esses caras, você já pode sair. E olha só, nós estamos de cara com a nossa opressor MK2. Então aquilo se afastou da área o mais rápido possível. Pronto, acabou. A missão está concluída. É só você ir para a agência, tranquilo? Chegamos aqui já na agência praticamente. Missão concluída muito rápido e muito fácil. E a galera está me perguntando qual é a melhor agência. Sinceramente, eu não vejo muita diferença entre as agências. Todas elas estão próximas ao centro da cidade, então todas elas são muito boas, beleza? Eu digo aqui a mais baratinha de todas, já que, como eu disse, todas elas estão no centro da cidade. E mais uma vez, me irrita muito ver o Franklin aqui chapadíssimo enquanto a gente está trabalhando nessa bagaça. Então vamos aqui para a nossa segunda missão. Então beleza, cara? A nossa segunda missão aqui é a missão do iate, tranquilo? Vamos agora para a missão da Marina e lá nós teremos que buscar um barco depois de nos dirigirmos para um iate. Mais uma vez, você pode utilizar aqui uma Opressor MK2 que vai facilitar muito a sua vida. Então eu vou mostrar para vocês aqui como nós fazemos essa brincadeira. Simplesão, pega a sua moto e vá direto para a Marina. É só você procurar um barco verde. Chegando no barco verde, pare do lado deste barco, tranquilo? É só você parar a sua MK2 aqui e eliminar o guarda que está ali próximo, porque esse guarda vai ficar atirando em você e nós não queremos isso. Basta que você agora entre neste barco e imediatamente você já pode sair. Saia e vá para a sua Opressor MK2 e você verá que no seu mapa nós teremos agora um ponto de interrogação. E no centro desse ponto de interrogação nós teremos basicamente um iate. Então, cara, não se preocupa. É muito simples. Você não precisa utilizar o barco para chegar ao iate que vai demorar muito. Outra coisa, caso você não tenha uma Opressor MK2, é só você ir até o outro lado da pista que lá você tem um L ponto e normalmente nós temos diversos helicópteros lá. Então, vamos nos dirigir até este barco, beleza? Cara, chegando aqui no barco nós temos um pequeno problema, já que as defesas aéreas do iate estarão programadas. Então, nós precisaremos desligar isso. Pose a sua Opressor MK2 aqui na parte mais alta dele, o mais rápido possível. Escolha a sua Shotgun de combate. E você pode tentar fazer isso aqui no Stealth, mas ainda assim não faz muita diferença, já que você terá que eliminar todos os inimigos. Inicialmente, nós teremos 5 inimigos na parte superior aqui do deck. Nós teremos mais um inimigo aqui na parte do meio e mais 2 inimigos na parte inferior do deck, beleza? Acabou com esses caras, nós precisaremos pegar esse checkpoint aqui. Basicamente, a porta está trancada e nós precisaremos ir na cabine de comando para abrir esta porta. Então, vamos subir de novo e vamos voltar para a cabine de comando. Na nossa esquerda, nós teremos um inimigo e é só você se esconder e eliminá-lo o mais rápido possível. Aqui na parte da direita, nós podemos desligar as defesas aéreas e dessa forma você poderá sair com a sua Opressor MK2 ou com o Super Boleto que está na parte de trás do iate, tranquilo? E agora é só você ir para a parte da esquerda e destrancar a porta. Destrancar a porta, podemos agora ir para a parte inferior do iate, beleza? E cara, caso você morra, não se preocupe. Você voltará pilotando um jet ski que inicialmente será um pouco complicado caso você não tenha eliminado os inimigos aqui da parte de fora. Mas então, o que você fará aqui? Você precisará pegar a sua Opressor MK2 e colocá-la o mais próximo da saída, beleza? Então, como você pode ver, nós não temos como subir aqui. Mas você pode subir aqui nesta poltronazinha na sua esquerda. E é só você subir nesse sofá e você terá acesso à parte de cima do iate, beleza? Agora é só pegar a Opressor MK2 levá-la lá para a porta da cabine principal e estacioná-la de uma forma que você possa só jogar a frente dela para cima e usar o turbo para se afastar o mais rápido possível. E cara, bem simples. Aqui você tem três possíveis locais para as provas, beleza? O primeiro local é bem aqui na parte do bar do navio. Você terá alguns inimigos aqui, mais uma vez. Sempre que for necessário, pare e utilize os lanches. E como vocês podem ver aqui, as provas estão bem aqui no bar. Basta agora que você abra a sua câmera, tire uma foto disso e envie para Imani, beleza? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho outros locais que você pode encontrar esses CDs. Você tem mais dois locais aqui na parte inferior. Ah, outra coisa, quando você tira a foto, spawnam mais inimigos. Então, toma cuidado, beleza? Aqui na parte inferior, você tem esta primeira porta aqui que ela pode ter também os CDs próximo à cama e bem aqui nessa mesa com este computador. Então, basicamente, são esses três locais que você pode encontrar os CDs, tranquilo? Então, lembre-se, encontrou o CD, tira a foto e agora você pode sair do navio. E como sempre, indico a vocês que parem no canto da parede, coloque o colete pesado e utilize os lanches porque os inimigos, mais uma vez, do helicóptero irão atirar muito em nós. Então, é só você basicamente sair, entrar na sua Oppressor MK2 e usar o turbo para se afastar o mais rápido possível deste barco. Lembre-se, se você não desativou as defesas aéreas lá naquela parte de destrancar a porta, os mísseis do barco virão atrás de você. E é só você se aproximar aqui do Aeroporto de Los Santos que a missão será encerrada. Pronto, agora basicamente o que você pode fazer é ir para o GTA Online Modo Criador. Aqui no Modo Criador, você abre o seu menu, vai em GTA Online novamente, vai em Jogar GTA Online e ir para a sessão de convite. Lembrando aqui, é a forma mais rápida de você voltar para a sua agência caso você tenha um dormitório na sua agência, beleza? Então, lembre-se, essa dica eu deixei no vídeo bem aqui em cima e lá eu explico um pouco melhor como isso funciona. Tranquilidade? Então, vamos agora para a parte final desta missão. Mais uma vez, lembre-se sempre de estocar aí os seus coletes e os lanches, porque isso é sempre importante. Sinceramente, a roupa aqui não faz nenhuma diferença e infelizmente nós não poderíamos utilizar a nossa Oppressor MK2. Nós poderíamos utilizar qualquer veículo não militarizado que nós escolhermos. Se você estiver com esse veículo ativo antes de iniciar a missão, ele aparecerá ali na frente. No caso, nós estávamos com a Oppressor MK2 ativa, então não apareceu nenhum veículo para nós além do carro aqui da nossa agência. Então, vamos pegar o carro da agência mesmo e ir para o cassino. Tranquilidade? Chegando aqui no cassino, você irá se dirigir à porta lateral da garagem. Então, vamos agora para a garagem. Nós teremos essa animação aqui rapidinha, nada de muito absurdo. E nesse momento, você poderá sair do seu veículo, já dar uma olhada nos carros que nós temos aqui e ir diretamente para o elevador. Chegou aqui na parte superior, é só você ir para a sua esquerda, seguir até o final do corredor, onde nós teremos essa faxineira aqui limpando. Vire à esquerda novamente e, por fim, vire mais uma vez à esquerda. Lá no final do corredor, você verá o nosso checkpoint e algumas pessoas na parte de fora da penthouse, beleza? É só nos dirigirmos até o bar da penthouse do cassino. Caso você não saiba onde fica o bar da penthouse, é só você seguir reto até o final da penthouse, tranquilidade? E é uma coisa engraçada que quando você está na missão do iate, o Franklin fica indignado se você tiver um iate e se você tiver uma penthouse do cassino. Enfim, só uma curiosidade aí. Mas então, vamos agora aqui para o final. Ao lado do bar, nós teremos o nosso ladrãozinho aqui tocando a música do Dr. Dre. Infelizmente, você não pode sair tirando em todo mundo, você tem que vir caminhando lentamente e você terá uma animação aqui para roubar o computador. Ele vai fazer uma força, te dar uma garrafada e sairá correndo, trancando uma porta e você ficará aqui preso com os guardas. Mais uma vez, shotgun de combate e sai acabando com todos os inimigos. Eu tentei aqui utilizar a machadinha de pedra. Ela acaba com o inimigo, sim, com um hit só. Mas, infelizmente, nós não temos aquele frenesi louco que nós temos do Trevor, beleza? Então, antes de você tentar, já adianto, não funciona. Então, basicamente aqui, o único problema que nós temos é esse inimigo na nossa esquerda que ele é um pouco difícil de nós acertarmos se não tivermos cuidado. Então, vira na esquerda já atirando nesse cara porque ele vai te dar muito dano. E agora vamos para a parte de fora da Penthouse, beleza? Aqui apareceram mais dois inimigos. Elimine-os e vá para a parte de fora. Aqui, nesse corredor, vira à esquerda. Vá embora direto. E nós teremos alguns inimigos aqui. Elimine esses inimigos. E, mais uma vez, mesmo que a shotgun de combate não seja tão boa para combates à distância, ainda assim, ela funciona aqui dentro do cassino. Aqui, na parte final, nós teremos mais alguns inimigos. Então, tome cuidado com os inimigos escondidos atrás da porta. E nós veremos o nosso ladrãozinho saindo pelo elevador. Quando você chegar na frente do elevador, não aperta o botão. Só espera que nós teremos outro inimigo chegando ali atrás de nós. E, quando você eliminar esse cara, você aperta e chama o elevador. Basicamente, esse cara é um trollzinho que está aí só para matar a gente nessa missão. Chegando aqui no elevador, muito simples. Vamos agora para o Music Locker, a boate dentro do cassino. Aqui na boate do cassino é bem simples. Vamos pegar mais uma vez a nossa shotgun, acabe com esse inimigo aqui e vire para a parte de trás. Aqui nós teremos essa escadinha que vai facilitar muito a nossa vida e você poderá ir diretamente para o andar de baixo e poder eliminar os inimigos. Aqui você consegue acabar com os caras na reta muito fácil, mas nós temos mais um cara na direita. Então, toma cuidado com esse cara, beleza? Mais um cara ali escondidão na direita do lado do palco e agora nós temos o caminho livre para o nosso amigo na área VIP. Aqui você pode acabar com ele ou só ignorar o cara. Eu resolvi fazer ele virar o Toshimana e agora é só você voltar para o elevador mais uma vez. Chegando aqui no elevador, nós teremos várias opções. No caso aqui, nós não temos o ocelot Pariah, mas se você encontrar o Pariah, utilize porque ele será o veículo mais rápido na fuga aqui. No caso, nós temos só o Cheetah aqui, então utilizaremos o Cheetah mesmo, beleza? Basta agora que você pegue o carro e saia da Penthouse. Quando você chegar ali na bolinha azul, você precisará pressionar o botão da buzina para sair. Pressionou o botão da buzina, você irá para a parte de fora. Toma cuidado que nós temos dois inimigos vindo aqui na nossa cara, então é só você passar aqui escondidinho por eles e ir em direção à sua agência. E cara, está aí missão concluída facilmente e já adianto a vocês, não tem nenhum problema se você perder alguma vida nessas missões. As vidas aqui, basicamente, não contarão de nada. Se você perder uma, duas vidas aqui, não dá nada, você não perde dinheiro por isso. Vamos agora para a segunda parte. A segunda parte é a parte da alta sociedade, que não é muito complicada. Então, vamos aqui sair da nossa agência. Saiu da agência? Mais uma vez, pegue a sua Opressor MK2. Já sabe, o Franklin, ele irá te ligar. Você pode imediatamente atender a ligação e desligar na cara dele para você ter o local da missão passado para você mais rápido. Então, nesse momento, nós iremos aqui para Pacific Bluffs. Beleza? Você precisará, basicamente, entrar na sala de segurança e pegar as imagens de uma limusine. Chegando aqui no Country Club de Pacific Bluffs, basicamente, você precisará pegar o checkpoint lá no centro do Country Club e você poderá pousar a sua MK2 bem aqui próximo às quadras de tênis. Pousou aqui? Só pular aqui na parte das plantinhas e você poderá fazer o hack numa boa. Não tem nenhum problema com as câmeras, é só você ignorar essas câmeras que elas não vão servir de nada. Mais uma vez, infelizmente, nós temos aquele hackzinho chato de encontrar os quatro números iguais, mas só focar nos dois primeiros que, dessa forma, eu acho mais fácil. Aqui, você pode eliminar todos os inimigos. Uma das formas que você pode eliminar eles é só jogar uma C4 aí dentro, vai explodir tudo e todo mundo vai morrer. Ou então, você pode sair atirando nos caras que funciona da mesma forma. Agora, é só você ir em um dos computadores e fazer a interação com o computador. Nós teremos aqui essa cenazinha dentro do computador, só você clicar no meu computador, ir na parte do drive externo e clicar no aplicativo do BruteForce, beleza? E agora, é só você fazer esse hackzinho muito rápido, esperar o upload ocorrer e esperar o Franklin e a Emane pararem de falar. Quando eles pararem de falar, é só você sair e ir em direção à sua pressionom K2 e você terá um pontozinho de interrogação no mapa. E já adianto, nós teremos duas localizações para esse ponto de interrogação. Se a sala de segurança for do outro lado do Country Club, você sabe que a localização desse ponto de interrogação é em outro local. Mas já adianto, é basicamente você andando com a sua pressionom K2, ela vai travar em alguma coisa. Quando ela travar, você já sabe que é o carro que nós estamos procurando na nossa missão. Basicamente, o veículo que nós estamos procurando aqui é uma limousine Patriot, totalmente branca. E, basicamente, nós temos duas opções, pelo menos eu só conheço duas opções, para localizar esta limousine. A primeira opção é bem aqui, dentro do Rockford Hill Plaza. A limousine, ela estará bem aqui, no finalzinho do círculo. Sim, parece muito estranho, mas é, mais uma vez, uma missão bem troll da Rockstar, que ela coloca o carro num lugar muito ruim. E outro local que nós temos é este daqui, bem do outro lado da loja de cabeleireiros. Basta que você exploda o veículo e pegue a carteira do piloto. É isso. O jogo, ele induz você a perseguir esse carro, mas você não tem nenhuma necessidade de perseguir o carro. Literalmente, você perde aí 10 a 15 minutos, porque o motorista, ele fica o tempo todo parando em todos os sinais. Então, já adianto, elimina o cara, explode o carro, pega a carteira dele e a missão será concluída muito rapidamente, beleza? Acho que isso aí mereceu um like, hein? Só acho. Então, bora para a segunda missão dessa bagaça aqui, rapaz. Nessa segunda missão, nós precisaremos ir até a mansão de um advogado, sequestrar esse cara e roubar o veículo dele. Uma loucura. E nessa missão, nós teremos automaticamente a Stangun sendo entregue para nós, mas nós teremos ela somente nessa missão, beleza? Não quer dizer que você recebeu a Stangun, ela ficará com você para sempre. É só para essa missão. Vamos aqui para Vinewood Hills o mais rápido possível. Mais uma vez, Operação Amica 2 ou Helicóptero, o que for melhor para você. Se você estiver em outra mansão um pouco mais acima, o que eu indico é que você pare na parte superior da casa e vá eliminando os inimigos de cima para baixo. Então, como eu disse aqui, vamos nos dirigir para a direita porque ficará muito mais fácil de eliminarmos os inimigos. E aqui embaixo, nós teremos alguns caras. Só acabar com eles, mais uma vez, aqui a 12 de combate será muito, muito útil. só eliminar todos esses caras tranquilamente. E quando você estiver indo para a parte aqui onde nós temos o advogado, nós mudaremos para uma metralhadora ou submetralhadora porque com a shotgun de combate você pode acabar atingindo o cara sem querer e nós não queremos isso. Agora, só acertar o cara com a Stangun, chegar próximo dele e interagir, beleza? Aí nós teremos uma cutscenezinha simples de você colocando o cara na mala do carro e agora nós teremos que escapar deste local. Aqui vem uma dica muito importante que os inimigos eles vêm muito, muito mandados, muito, muito rápidos. Então é só você parar aqui e deixar os caras passarem. Olha só, os dois passaram igual uma bala, é só você agora ir para a sua agência. E mais uma vez, não se preocupa com os caras atirando. Caso seja necessário, utilize os coletes e os lanches. E cara, vamos agora para a última missão que nós teremos que invadir a casa dos maluquinhos lá super ricos. Essa missão é bem simples, você irá se infiltrar na casa como se fosse um bilionário, um magnata querendo comprar a música do Dr. Dre de um desses caras muito ricos que estão tentando vender essa música como uma NFT. Se você não sabe o que é NFT, deixa embaixo nos comentários. Em algum momento, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando que diabos é isso, beleza? Porque sinceramente tem uma certa confusão aí nesse termo NFT. Depois a gente explica essa bagaça, rapaz. Então, vamos nos dirigir aqui para a mansão do bilionário ladrão, beleza? Chegando aqui no checkpoint, é só você parar e fazer a interação aqui, no caso, no PC, é só você buzinar, beleza? E ele irá abrir o portão para você. Com o portão aberto, agora é só você se dirigir até o local da festa e como você pode ver na nossa esquerda, nós temos alguns veículos muito importantes. Não destrua esses veículos, principalmente o vermelhinho de trás, o carro novo da DLC. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do carro, mas enfim, o carro novo não detona esse carro. Então, basicamente, o que você precisará fazer aqui é se aproximar da mesa do DJ, virar a escada na sua esquerda e subir bem aqui nesta varandinha. Aqui é só você começar a atirar em todo mundo e a festa vai virar um caos. Não se preocupa, não terá nenhum problema isso daqui. Basicamente, você poderá ficar muito mais seguro nessa área e não irá sofrer tanto assim com os inimigos atirando em você. E agora, cara, ao invés de você sair explodindo todos os carros, espera a Imane e o Frank pararem de falar e o Dr. Dre dá a ordem para você explodir a casa inteira do cara. Então é isso. Quando a ordem for dada, você poderá sair explodindo todos os carros aqui, tudo dentro da mansão, beleza? E como vocês podem ver aqui embaixo, nós temos uma barrinha de intimidação. Quando você chegar a 50% nessa barra de intimidação, nós teremos um helicóptero vindo para a mansão. Então, elimine esse helicóptero o mais rápido possível porque nesse local é ele que estará mais problemas. Então, use aí o RPG ou então algum outro armamento. E no final, cara, é só você ir eliminando todos os inimigos, tranquilidade? Dessa forma, a intimidação irá aumentar também. E quando a barrinha estiver quase no seu máximo, eu indico que você coloque aí o seu colete e utilize os lanches para você ir em direção ao veículo. E cara, quando você tiver com a barrinha no máximo, o bilionário ele irá para um Swift Deluxe e irá sair da mansão, beleza? Como eu disse, não tem nenhum problema caso você morra. No meu caso aqui, eu tentei entrar no carro e esqueci que os inimigos eles spawnam do nosso lado. Então, tome cuidado com isso, mas isso pode ocorrer e já adianto, não vai fazer nenhuma diferença na nossa missão. Então, vamos eliminar os inimigos aqui na nossa lateral e vamos pegar o Pegace Ignus. Ah, moleque, lembrei o nome do carro. Não foi porque eu vi aqui do lado não, tá? Utilize o Pegace Ignus porque ele é um carro extremamente rápido. E o que você fará aqui? Não adianta você utilizar o míssel teleguiado nesse helicóptero porque ele irá sobreviver ao míssel. O que eu indico aqui é bem simples. Vá um pouco mais à frente de onde o helicóptero está indo, saia do carro, pegue uma destruidora de lares ou a sua minigun. E maluco, derrete o helicóptero. Como você pode ver aqui, a barrinha dele vai embora muito rápido com a destruidora de lares. E aqui vem um grande problema no game design pra mim. Esse helicóptero, ele está basicamente destruído e o cara, ele se aguenta, ele vai até o final do Rio Zancudo. Basicamente, você acaba com o helicóptero pra Rockstar jogar na sua cara que não importa o que você faça, você ainda terá que ir até o local que eles programaram. Enfim, vacilo isso, não acho isso legal. Basicamente, o que você precisa fazer é se dirigir o mais rápido possível até aquela ponte lá no final do Rio Zancudo, do outro lado do Forte Zancudo. Normalmente, o tempo que você entra na ponte é o tempo que o helicóptero cai na praia. Caso você não consiga eliminar o inimigo a tempo, ele irá para um iate ali próximo e você terá que invadir o iate e eliminá-lo lá dentro, tranquilo. E cara, chegando aqui próximo, como você pode ver, nós temos a cena do helicóptero caindo e o nosso inimigo estará lá nos esperando com o celular. Basta que você utilize uma dessas rampinhas aqui para cair na parte de baixo da praia e vá até o ponto indicado no mapa onde nós temos o nosso inimigo, beleza? E cara, aqui você pode eliminá-lo da forma que for mais conveniente para você. Eu vou fazer o cara aqui virar o tocha humano só pelo Rue, beleza? Acabamos com o cara, pegamos o telefone e vamos agora fugir, voltar para a nossa agência. Mas aqui vem uma sacada muito boa. Se você seguir a parte esquerda aqui da praia, você verá que nós temos um Sea Sparrow esperando por nós. Mais na frente, nós temos também um Tulip. E por diversos outros lugares aqui próximos, nós temos helicópteros e aviões que podemos utilizar para terminar essa missão ainda mais rápido. Mas o que eu acho o melhor aqui, pegue qualquer helicóptero ou veículo ou então utilize o próprio Ignus para pular lá para dentro do Forte Zancudo. Porque você já sabe o que a gente vai fazer. Lá dentro nós iremos pegar o P-996 Laser que eles estarão disponíveis aqui para a gente. Não se preocupe, o exército vai te ajudar aqui nessa brincadeira. Os inimigos virão atirando em você, o exército irá atirar contra eles e você poderá pegar aqui o seu avião numa boa. Como vocês podem ver, o carinha aqui está me ajudando. Mas enfim, pega o avião e vai direto para a sua agência. E como vocês podem ver, missão concluída muito facilmente. Beleza? Vamos agora para a parte que nós teremos que pegar o último celular. Aquela missão que nós pensamos que o celular está com os balas, mas na real ele está com os vagos. Vamos até Chamberlain Hills onde nós teremos que entrar nesse carro aqui novo, o Cavalcade. E aqui nós encontraremos o Vernon e ele nos pedirá para levá-lo até Cypress Fletch porque lá está rolando uma negociação entre duas gangues. O que eu indico para você aqui é bem simples. Envie o seu veículo a sua MK2 de volta para a sua garagem. Logo quando o Vernon te passar a localização da missão para onde você tem que ir no mapa, abra o seu celular, ligue para o mecânico e deixe o seu Karim Kuruma Blindado já ali engatilhado só para você chamá-lo quando chegar no Checkpoint. Chegou aqui no Checkpoint, já chama o seu Karim Kuruma Blindado enquanto o Vernon ele se coloca na posição para acabar com a negociação. Pega o seu Karim Kuruma Blindado e vamos até a treta, moleque. Chegando aqui, cara, não tem nenhum problema só eliminar todo mundo facilmente com o Karim Kuruma Blindado. Então, elimine todos os inimigos antes de dar prosseguimento, beleza? Com todos os inimigos eliminados, você pode já sair aqui deste local. Irmão, você pode ver aqui que o Lost MC vem voando igual um bando de maluco, cara. É muito engraçado, você vai rir muito com os caras do Lost MC voando atrás de você e se batendo igual um bando de doido. Lembre-se que aqui você terá um nível de procurado, mas nada demais, só duas estrelas. É só você ir aqui despistando a polícia enquanto você se diverte vendo o Lost MC voando igual um bando de doido, cara. Malão, isso é muito engraçado. E tá aí, só você vir aqui entregar o Vernon no local marcado no mapa e pronto, missão concluída. Nesse momento, você estará no local um pouco distante da sua agência. Então, já indico mais uma vez que faz aquele esquema que eu já falei de teleporte pra você voltar pra agência mais rápido. E cara, nessa segunda missão aqui indico muito que você utilize o Karim Kuruma blindado porque a bala vai comer solta. Vamos aqui até Texas City onde nós encontraremos com o Vernon novamente e lá nós descobriremos o que está acontecendo se foram realmente os balas que roubaram a música do Dr. Dre. Vamos devolver o nosso veículo pra garagem. Vamos pegar aqui o veículo do Vernon e mais uma vez vamos levá-lo à localização no mapa. Apareceu a localização no mapa abre o seu celular liga pro mecânico e já deixa a mão lá engatilhada pra você chamar o seu Karim Kuruma. Chegando em Nevis você já vai conseguir escutar a bala tomendo solta loucamente então já se prepara. Chegando aqui do lado do checkpoint já chama o seu Karim Kuruma blindado se esconda atrás do carro e espere o seu veículo chegar. Eu gosto de jogar uma bomba aqui pra eliminar a grande maioria dos inimigos então beleza todos os inimigos aqui que estão entre nós e nosso carro foram eliminados vamos agora pegar o nosso Karim Kuruma blindado. Essa missão aqui ela não se baseia na quantidade de balas que você elimina porque eles irão aparecer infinitamente ela basicamente só irá parar quando a polícia chegar tranquilo é só você ficar aqui na frente das famílias aqui próximo da galera que tá com o Vern e defendê-los dos balas. Quando a polícia chegar depois de você eliminar alguns dos balas é só você acompanhar o Vern normalmente ele vai aqui para a sua esquerda só você olhar no seu mapa que você verá ele se mexendo ele se movimentando então é só você acompanhá-lo beleza? Ele vai pra aquele bequinho ali do lado da loja de bebidas e ele virá até este galpãozinho aqui esta garagem na nossa esquerda mas nós precisamos primeiro pegar o checkpoint e como é que funciona isso? Só ir ali onde o Vern está ele vai seguir as marcas de sangue do Pi que é um dos chefes lá dos balas essas marcas de sangue elas nos levarão até essa garagenzinha que eu falei e cara não se preocupa com a polícia eles não vão te incomodar aqui o Vern vai interrogar o cara e basicamente você vai ficar aqui sem fazer nada esperando ele te falar que vai ligar quando ele tiver as informações e cara só agora você sair da área e a missão será concluída beleza? Vamos agora para a última parte que é onde os balas e a Groove Street Family se juntam para acabar com os vagos mais uma vez se lembra que nós estávamos utilizando o Karim Kuruma blindado então agora nós podemos utilizar o nosso Karim Kuruma na nossa última missão tranquilo então agora só você ir e se juntar ao comboio dos balas e das famílias chegando aqui no comboio cara bem de boa só você ir seguindo os caras umas duas três ruas à frente você começará a ouvir uma música muito alta basicamente a música roubar do Dr. Dre o que você pode fazer é dar uma acelerada aqui no processo e empurrar os carros dos nossos amiguinhos porque eles são bem lentinhos e já se dirigir aqui para este beco beleza? quando você chegar aqui no beco nós teremos essa animação pós essa cutscene todos estarão fora do carro no meu caso todas as vezes que eu faço isso praticamente os carros caem do céu e todos eles terminam sem portas então como você pode ver aqui isso aconteceu tanto com o carro dos balas quanto com o meu Karim Kuruma blindado tome cuidado caso isso ocorra com você basta agora que você elimine os vagos beleza? se isso ocorrer com você já sabe se proteja utilizando a porta da direita a porta que tem porta e é basicamente isso vamos eliminar todas as ondas de vagos até o momento que nós tenhamos outra cutscene então beleza estamos aqui acabando com os últimos vagos temos mais dois mais um e pois eliminarmos o último nós teremos essa cutscene do cara saindo atirando basicamente nós temos que ir atrás dele pode pegar qualquer um dos veículos eu acho que o cara em Kuruma blindado é uma boa mas os balas que nós utilizamos aqui eles também funcionam muito bem e agora só você perseguir o cara numa boa tranquilo ele vai virar ali à sua direita só você segui-lo lembre-se que você precisará do carro então elimine o cara não o carro não explode o carro com o cara eliminado então só você entrar no bucaneer e ir em direção à sua agência outra coisa muito interessante como vocês podem ver aqui peguei a traseira do carro e coloquei ela para cima então se você coloca o carro ele inclinado para frente os inimigos eles têm a tendência de atirar na mala do seu carro porque normalmente a mira dos NPCs ela é travada no peito do nosso personagem então por isso caso você esteja utilizando o veículo lowride e você esteja tentando escapar de inimigos de NPCs coloque a traseira do carro para cima e a frente dele para baixo dessa forma você ficará muito mais seguro contra os inimigos só tome cuidado porque com a frente dele mais para baixo qualquer meio fio que você tentar passar por cima você irá bater neste meio fio sempre se mantenha na pista e tente não cortar caminho passando pelos meio fios tranquilo simples assim vamos agora entregar a missão então estamos chegando agora na nossa agência missão concluída com sucesso muito tranquilamente e agora nós temos acesso às missões realmente lá do Doctor Who em si já sabe vamos lá no nosso vendedorzinho de armas e vamos estocar o nosso colete e os nossos lanches como você pode perceber agora no mapa nós temos um F esse F nada mais é do que o Franklin do Chamando para a missão e é só você ir para o Checkpoint vamos iniciar aqui a missão Studio Time basicamente hora do estúdio e nós precisaremos levar o carro do Doctor Who até a Record A tranquilidade mais uma vez utilizaremos o Carim Kuruma Blindado aqui então mantenha o seu Carim Kuruma Blindado como o seu veículo ativo tranquilo então vamos até a Record A e quando você chegar nesse ponto aqui nessa parte onde está escrito Perseus você pode abrir o seu menu interativo e chamar o seu veículo basicamente aqui nós pegamos o Checkpoint e os inimigos eles começam a aparecer lá na frente do Record A Studio então você só pode chamar o seu veículo e utilizá-lo quando você chegar nesse ponto aqui antes desse ponto pode ser que não funcione beleza e agora é só você eliminar todos os inimigos muito mais facilmente e aquilo nós teremos mais uma vez algumas ondas de inimigos aqui e obviamente por estarmos dentro do Carim Kuruma Blindado fica tudo muito mais fácil outro probleminha que nós temos aqui é que o vidro desses carros novos tem uma blindagem muito forte então pode ser que você demore um pouco até estourar o vidro e eliminar os caras uma dica que eu dou aqui você pode esperar os caras se aproximarem e sair dessas caminhonetes novas tranquilo e quando você eliminar o último inimigo nós teremos aqui o checkpoint dentro da Recore A Studio só você parar aqui na porta e entrar na gravadora aqui dentro coloque a sua escopeta de combate na mão e vamos entrar nós teremos 4 ou 5 inimigos saindo aqui das portas então tome cuidado com eles outra coisa importante é que você vá até o fundo lá na última sala caso você veja algum inimigo ali travado porque é só você tirar na porta que você irá acabar com eles muitas vezes a missão fica meio que travada caso você não elimine esses caras e aqui só você tomar cuidado e prestar atenção nos inimigos a 12 aqui de combate vai facilitar muito a sua vida só você entrar aqui na última salinha à sua esquerda elimine todos os inimigos que aparecerem sempre vai spawnar um cara atrás de você então toma cuidado e só eliminar todo mundo que está aparecendo aqui beleza quando você chegar aqui na porta da sala da gravadora onde está o Dr. Dream nós teremos outros inimigos spawnando então você será obrigado a voltar para o meio do estúdio e eliminar os outros inimigos lembre-se mais uma vez que eles podem ficar presos na porta daquele primeiro corredor lá no final do primeiro corredor nós temos duas portas eles podem ficar presos lá e agora é só você ir para a sala onde está o Dr. Dream e aqui nós teremos uma cutscene de duas horas meu amigo não entendo é aquilo a cutscene é legal na primeira vez mas eu acho que a gente podia pular depois da primeira a primeira vez é legal mas depois da vigésima vez fica chato de ver a mesma cutscene e isso tudo sem contar que Dr. Dream ele repete duas vezes a mesma música na mesma praga da cutscene então é aquilo poderíamos pular isso né mas enfim faz parte da vida então vamos voltar lá para a nossa agência beleza chegando aqui na agência nós iremos mais uma vez para o Fzinho no mapa e nós agora sabemos quem é o nosso inimigo então conseguimos descobrir aqui que é o Johnny Guns que roubou as músicas de Dr. Dream então vamos aqui pegar o nosso carinho com uma blindada mais uma vez e vamos até a localização que nós acreditamos está o Johnny Guns beleza nós utilizaremos inicialmente a carabina especial MK2 ou a nossa metralhadora de combate MK2 e depois mudaremos para a nossa shotgun de combate quando chegar na ponte é só você virar na esquerda virou na direita e você terá a linha do trem só seguir a rua aqui na lateral da linha do trem e ir direto para esta parte chegou aqui nós teremos mais uma vez uma cutscene e dessa vez é o Johnny Guns escapando e nos deixando aqui uma parte boa é que o jogo nos coloca em uma posição muito muito boa onde nós estamos dentro de um vagão bem protegidos então é só você eliminar aqui os primeiros inimigos e ir em direção mais uma vez ao seu Karen Coroma blindado obviamente e dessa forma você pode eliminar todos os inimigos aqui na paz numa boa sem nenhuma dor de cabeça e outra vez nós teremos aqui algumas ondas e é só eliminar os caras que nós teremos a possível localização do Johnny Guns e quando você eliminar o último veículo aparecerá no seu mapa o local onde está o Johnny Guns e ele basicamente está lá no LSA que é o aeroporto de Los Santos então vamos nos dirigir para lá e ele está no primeiro galpão a nossa esquerda então chegando aqui no aeroporto de Los Santos você pode tanto entrar pela portaria normal ou fazer o pulinho aqui eu prefiro fazer o pulinho porque você entra com mais estilo né então só você virar aqui à esquerda e logo na nossa primeira direita nós teremos o veículo do Johnny Guns eu explodo o carro só porque ele merece porque ele é um vacilão e agora pega sua shotgun de combate e vamos invadir o local aqui explode todo mundo aqui na nossa esquerda nós temos algumas máquinas de refrigerante que podem recuperar sua vida caso você não tenha lanche suficiente elimine todos os inimigos após eliminarmos todo mundo você trocará para uma C4 ou então um lança foguete e ali na frente nós temos um quadrado no chão só você jogar um míssel na parte esquerda ali do quadrado bem próximo à parede toma cuidado para não se explodir e você verá que nós temos uma coisa muito interessante ali elimine alguns inimigos caso seja necessário se escolhe na parede utilize os lanches e os coletes pesados e agora o que você vai fazer você vai virar à esquerda pular aqui no galão de gasolina que nós explodimos vamos pular mais uma vez e vamos virar à direita passando pela frente do avião ou seja você não precisa dar aquela volta inteira no galpão elimina aqui o inimigo que está na sua frente mesmo que isso não seja necessário e agora é só você subir a escada subiu a escada nós estaremos aqui de cara já com Johnny Guns e pronto missão concluída 50 milhões de vezes mais rápido e muito mais fácil não sei mas acho que essa dica aí merece o like e merece uma compartilhada sei lá sei lá agora nós teremos aí mais uma cutscene extremamente longa e após aí 6 minutos quase de cutscene o Dr. Dre nos apresentará a uma música nova dele e nós teremos que levá-lo até o outro lado da cidade sabe lá Deus o porquê o cara tem um carro absurdo e ele quer que a gente saia batendo o carro dele igual o bano de maluco que nós somos só pra levar o cara até o outro lado da cidade enfim gente rica né fazer o que então chegando aqui eu só indico uma coisa pra vocês toma cuidado não vai igual um desesperado que nem eu fui aqui porque se você matar um dos seguranças do Dr. Dre a missão falha exatamente então não mata ninguém do Dr. Dre não beleza mas basicamente a melhor coisa é que você pode recomeçar a missão do local que nós iniciamos a direção aqui a condução do Dr. Dre que parece que não sabe dirigir então você pode chegar aqui no Country Club dar uma leve imitada aqui e parar o carro perfeitamente como alguém parei não sei quem foi falhar a missão não influenciará no valor que você receberá no final no final aqui você sempre receberá um milhão de dólares por concluir a missão do Dr. Dre beleza então tá aí missão concluída com sucesso muito tranquila muito facilmente e como vocês podem ver mais um milhão na conta bem rapidinho rapidinho mais ou menos né cara então tá aí muito tranquilo de fazer muito divertido de fazer essas missões a única coisa que me preocupa é que elas não tem uma rejogabilidade existe essa palavra não sei mas elas não são tão simples de você jogá-las outra vez porque você completa a história uma vez e você já sabe o final da história então você não tem outras formas de você se aproximar da história o que torna ela basicamente um one shot uma coisa que você joga uma vez e acabou você não quer mais jogar mesmo assim eu achei as missões bem divertidas um pouco desafiadoras com muitos inimigos mas utilizando as ferramentas corretas você consegue fazer todas essas missões aqui muito facilmente o valor que você recebe por essas missões é de mais ou menos um milhão a um milhão e duzentos mil dólares não é o melhor dos pagamentos mas sinceramente eu acho que vale muito a pena são mais ou menos entre 40 minutos a uma hora que você gasta para fazer todas as missões e mais uma vez elas são bem divertidas na minha humilde opinião atualmente quais são os três melhores métodos para fazer dinheiro para mim em primeiro lugar nós temos a dona Caio Periculoso em segundo lugar as missões de roubo ao cassino e em terceiro lugar talvez pode ser que isso mude as missões aqui do Dr. Dre beleza? se você tem uma opinião diferente da minha deixa embaixo nos comentários e vamos continuar essa conversa muito louca lá nos comentários beleza? então é isso cara eu espero que eu tenha te ajudado se você gostou deixa o like por favor que dê um trabalho do caramba para fazer isso aqui compartilha esse vídeo para me dar aquela moral e se você não for inscrito considere se inscrever no canal clicando no botão aqui do lado que me ajuda pra caramba e é de graça então é isso eu se vejo na próxima valeu falou rajada de fé e é de graça